Se quiser sim, mano. Enviar meme. Tipo, eu tenho que imaginar qual que foi a troca de ideia que ele tá tendo com a imagem que tão me apresentando? Ah, entendi. Só não virei jogador porque machuquei meu joelho. Ah, pode pá. Peguei. Peguei. Agora eu peguei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano. Mano. O que me atina? Quando eu entro no quarto, meu pai tá torando minha prima. O que que é isso, cara? Porra. Esse cara mandou bem. Esse cara mandou bem. Eu gostei dele. Como é que deu um ok aqui, véi? Esse cara mandou bem. Esse aí amassou. Esse aí foi top. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, que jogo é esse, mano? Que jogo é esse que os cara indicou aqui, véi? Que porra de jogo é esse, galera? Que porra de jogo é esse, galera? Que porra de jogo é esse, galera? Não é possível, mano. Não é possível, mano. Eu não vou rir de nenhum, véi. Vê o jogo com o couro na Steam. Dá pra geral do chat jogar com o couro. Me chamou? Não. Não? Não. Era só pro Kibi e a Tina parar de latir, que eles tão latindo muito. Ah, tá. Kibi, volta. Kibi. Kibi. Vem. Vem. Pelo amor de Deus, véi. Ah, eu clico não é pra passar pro próximo. Alguns dirão que é sujeira. Eu direi que é história. Qualquer cara de olho azul. Olha a camisa do Nirvana. Eu não entendi, mano. Eu não entendi, mano. Eu não entendi, mas vou pular. Porque eu não entendi nenhum dos 13 memes que mandaram aqui, véi. Meu Deus do céu, véi. Os cara tá... É, 13 rodadas dos cara me expondo, né? 13 rodadas dos cara me expondo sem parar. Ai, meu Deus do céu, véi. Mano, acaba esse jogo aqui logo, véi. Acaba esse jogo, vou mudar. Vou mudar. Vou mudar. Vou diminuir o tempo. Vou diminuir o tempo. Caralho, que tanto de ponto é esse, véi? Sair do lobby. Juntar seu lobby. Não, pera. Sair do lobby. Voltar pro início. Lobby privado. Criar lobby privado. É... Pode mostrar qual que é a senha. Configurações. Tá? Permitir mudar meme. 10. Tempo de votação dinâmico. Pule automaticamente pra próxima vez. Assim que todos votarem. Normal. Hora da legenda. Insanamente insano. Médio. 60 segundos. 3 rodadas. Uma rodada só. Trend memes. Começar o jogo. Trend memes. Como que o jogo vai saber qual o meme que tá no trend? Rolou. Pera aí. Deixa eu pensar. Cara, o que que eu vou criar de meme aqui, véi? Eu tenho que criar meu meme. Um cara pelado assistindo filme na sala. Você pode trocar? Ah, meme diferente. É... Eu amo... Eu não sei o... Eu não sei criar meme, véi. Mano, eu não sei criar meme, véi. Olha isso aqui. Nem esse cara aqui sabe criar meme, mano. Ninguém sabe criar meme aqui. A verdade é essa. É porque é gringo, né, mano? O site é gringo. Agora que eu entendi. Tipo assim, não vai ter nenhum meme brasileiro. O que que é gringo? Tá achando os vinhos. Esse aí foi legal! Esse aí foi legal! E é o dia inteiro, mano. Legal, mas e a live? Mano, e a live? Ô, louco Ô, louco Não gostei, mano As meias Marqueteiro, olha os caras marquetando, mano Gostei, hein? Gostei A City acha que tá on Ela tá on, mano É 8 horas que os caras falaram que ia abrir Vamos ver, né? Um minuto Mano, vocês não sabem criar meme, pessoal Nem eu Verdade é essa Deixa eu ver se tem alguma mensagenzinha Os caras acham que minha vida é cagar o tempo inteiro, mano Acho que eu tô cagando o tempo inteiro, velho Cara, o cara pegou o meme mesmo que eu Só que o dele foi engraçado O meu não foi, não, velho Sem nada Nada De cara de pau Oh, que horas são? 8 horas da noite, mano E aí, galera E aí, pessoal E aí, mano E aí, mano Só tem esse cara, mano Já troca Já troca, já troca O cara criou o meme só com o meu nome O último é eu, né? Ninguém vai rir do meu último Para de dar dislike, mano Tô dando é like, velho Tô dando up, up, up Olha lá Meu meme foi sem graça Fiquei sem graça agora com o meu meme Atualiza aí pra ver se já veio alguma coisa Alguma notícia Metrópole Tchau, tchau Tchau Tchau